Olá, pessoal, tudo bem? É com muito orgulho que eu venho falar sobre esse tema 301, que é uma grande conquista, um grande benefício aos trabalhadores rurais. Mas, afinal de contas, o que é esse tema 301? Esse tema abrangiu não é para a aposentadoria por idade mista, ou híbrida, também conhecida. Ela é para os agricultores. Ela abrange a idade de 55 anos a mulher e 60 anos o homem e são pessoas que possuem vínculos urbano dentro do período de carência de se aposentar. Então, a pessoa tem vários vínculos na cidade durante os últimos 15 anos que ela estava prestes a aposentar pela lavoura. E você desconhecia que trabalhar de exiladora em uma escola iria prejudicar quando você fosse se aposentar com 55 ou 60 anos de idade. O que acontece? A pessoa chega no escritório, e ela está, os últimos 15 anos, praticamente somente na lavoura. Porém, ela trabalhou ali 2, 3 anos na cidade porque ela achou um servicinho ali com valor bom de salário e ela saiu por esse período. Ou, às vezes, ela saiu em períodos intercalados. Saiu no ano de 2007, depois, lá em 2012, ela saiu novamente. E o que acontece? A Previdência e a Justiça estavam desconsiderando, estavam prejudicando o trabalhador rural pelo fato de ter esses vínculos. Então, hoje, nesse tema 301, você pode incluir esse período sem prejudicar. Mas, ao elaborar esse processo administrativo, você deve tomar alguns cuidados. Por exemplo, assim, hoje, se você tiver que comprovar 2008 a 2023, que foi quando você completou a sua idade, você completou a idade agora, já se aposentar na roça, e você tem dois anos de carteira, correto é você pegar 2006 na lavoura a 2023 para excluir esses dois anos que você teve urbano na cidade, tá? Daí, totalizando 2006 a 2023, tirando os dois anos, dão 180 meses de contribuições que a Previdência exige, ou seja, os 15 anos. E você tem que tomar cuidado para você colocar períodos imediatamente anteriores a esse vínculo na carteira e posteriores. Aí, eu trabalhei de 2012 a 2013, de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. Cuidado para você jantar documento ali de final de 2011, de dezembro de 2011, um mês, dois meses antes de você trabalhar com carteira assinada. E bem como notas de produtor ou documento, logo em seguida que você deixou esse vínculo urbano. Então, esse tema, ele é ótimo, mas você tem que documentar ele com esses períodos anteriores para substituir, concluir com 180 meses de contribuição. Então, ele veio para ajudar o trabalhador rural e aquelas pessoas que saíram por pouco tempo do campo e foram trabalhar na cidade, mas tem que estar imediatamente documentado. Eu vou mostrar para vocês um caso que eu fiz. Anexei quase toda a documentação, mas lá no ano de 2015 e 14, quando ela saiu dessa empresa, que ela parou de trabalhar na cidade, foi em 2014 e voltou para o campo, ela não tinha nota de produtor rural de 2015, só tinha de 2016. Então, o INSS, ele reconheceu a partir de 2016 e faltou, na verdade, na conta dessa pessoa, faltaram oito meses por conta de eu não ter uma nota de produtor do ano de 2015. eles reconheceram todos os períodos rurais, eles excluíram a carteira, mas faltou esse documento anterior, imediatamente anterior e posterior. Então, faltaram oito meses. Vou dar um exemplo aqui para vocês, desse caso, vou colocar aqui para vocês ver como que ficou a situação dela. Então, por bem, eu vou guardar ela, tirar mais uma nota de produtor, vender os produtos dela e vai substituir essa ausência desses oito meses que está faltando e já reconhecido pela Previdência. Então, na hora de elaborar, juntem todos os documentos possíveis antes e depois desses vínculos urbanos. E não precisa ser. Esse caso é o único vínculo urbano que ela teve. Mas eu tenho casos que tiveram vários vínculos. Eu pulei todos eles e coloquei entre eles as notas e valeram também. Também foi considerado. Lembrando que se você é advogado ou se você vai procurar um profissional, esse processo dificilmente vai estar passando no Juizado Especial Federal. Você tem que buscar pela justiça comum, no caso, ou o fórum, ou uma comarca, ou essa ação ultrapassar o valor lá que vá para o tribunal, na quarta região, no caso, do sul, por conta de que se passar desse período aí e for para essa justiça federal de Juizado Especial, dificilmente dará certo. Porque os entendimentos, as fúrmas são diferentes. Tá bom? Fica aí essa dica para vocês.